As redes sociais são como as florestas em pleno mês de agosto. Estão constantemente a ser incendiadas. Olá caríssimos telespectadores. Sejam bem-vindos a mais um Comentadores da Internet. A rubrica onde eu vos trago o melhor dos comentários que existem, lá está, na internet. Hoje trago-vos os comentários relativos à notícia do blog A Televisão, que dava conta do programa Juntos à Tarde da SIC estar abaixo dos 10% share. Vamos então ficar com alguns comentários. Fizeram um alarido, mas o programa manteve-se praticamente o mesmo. Com o mesmo cenário, impessoal. E rubricas esotéricas que não interessam a ninguém. Ou rubricas de lifestyle, que já têm espaço nas SIC mulheres. É que o público-alvo está tudo menos interessado em saber como se veste A ou B. Ou dicas de dondocas. Um recado para a SIC. A qualidade é diferente de elitismo. Mentira não é. A Carla Quaresma não gosta do Baião, mas olha que ele ao menos é simpático. Ao contrário do que acontece com a Rita Fé Rodrigues. Mariz empinado. O programa da tarde era bom, era com a Conceição Lima. Desde que ela saiu, nunca mais tiveram audiência. É a merda dos programas que temos à tarde. É tudo igual a litro. De manhã, de tarde e à noite. Muita gente anda a ver os outros canais de cabo. Os três canais são uma merda. Querem é que liguem para lá para encherem o cu com o dinheiro dos portugueses e pagarem ordenados para aquela gentalha. Que ganham muito mais que o Presidente da República. A TV ao domingo à tarde já enerva com aquele programa. Estúdio Pouco Moderno. Som péssimo. Imagens batida. Já atingiu a reforma o Baião. Para mim, o Boa Tarde da Conceição Lino era muito melhor. Mas agora trocarem a Andreia pela arrogante Rita foi o pior que fizeram. Rita, feche um pouco mais as pernas. Fica muito feio. Volta, Conceição Lino. Isso sim eram programas. Não vale nada este programa. João Baião, tu és muito bom a fazer revista à portuguesa. Os comentários. É bom. É bom ler este tipo de comentários. Porque vê-se que, de facto, as pessoas estão preocupadas com aquilo que importa. Estão preocupadas com aquilo que define o nosso futuro enquanto sociedade. Se nós não estivermos com atenção aos problemas dos 10% de xerdos juntos à tarde da SIC, então é porque estamos completamente despreocupados com o nosso país. Vão. Vão para casa e façam o mesmo. Vejam-os juntos à tarde. E vejam o que é que está mal no programa. Depois comentem no A Televisão. Porque se não o fizerem, meus amigos, vocês não estão a ser verdadeiros cidadãos. Vocês não estão a ser... Vocês não estão a ser portugueses com um P grande. E acreditem que é muito bom ter um P grande. E pronto. Chegamos assim ao fim desta rubrica. Despeçam com amizade. Um grande beijinho para todos. E todas, obviamente. E agora vamos ficar com um pouco de lareira. Então amigos, gostaram desta palhaçada? Eu sei que não. Lembram-se daquela rubrica que eu tinha? O Up Review, não é? Onde eu fazia uma review de aplicações para telemóvel. Deixem aí nos comentários se acham que eu devo voltar com essa rubrica aqui para este canal ou para o canal extra. Um grande beijo.